E aí, molecada, beleza? IceWolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2, novamente com vocês, molecada. E é o seguinte, hoje é sexta-feira, dia do Shur, nosso amigo cara de minhoca que está aqui, ó, inércio, bem aqui na tumba do observador. Sejam todos bem-vindos aí, eu sou IceWolf, criador de conteúdo de Destiny 2, faz sete anos, jovens! Então sejam todos bem-vindos aí, tamo junto, é nóis! Temos aí grupos do Telegram agora, link na descrição aí pra vocês, entre no Telegram, marque seus grupos, joga com a gente. E chega a vamo, e eu enrosquei ali, não, não era pra cá, aí jovem! Vai, joga de teclado e mouse, teclado e mouse, dá nisso! Tô achando o FOV muito perto de mim. Da Vex, deixando a Vex ali, muito perto, ó, ocupando espaço grande aqui do HUD. É nóis, Shur, tamo junto! Mais de 200 vídeos do Shur somente aqui no Destiny 2, sem contar o Destiny 1. Olha que armaduras ele trouxe, sensacional, pra coleção de vocês aí. E eu vou comprar todo esse set aí, certeza! Ou se eu tenho todos na minha coleção, qual que tá faltando, porque essa armadura é muito bonita. Temos aqui um grama exótica, o item que você não tem na coleção de vocês, esse que não seja de DLC, especificamente que vocês não tenham, ou de jornada, que vocês estão aí pra fazer e não fizeram ainda. Então, de jornada e raid, especificamente, eu não venho aqui. São só itens que drop aleatórios aí pra vocês, beleza? Lembrando que o Shur, na próxima DLC, na próxima temporada, vai trazer aqui a Luar do Falcão e a história do Homem Morto aqui pra gente comprar diretamente. Temos aqui a Telesto, sensacional. Depois a gente faz o review das armas e dos itens. Pisantes. Carícia do Deus Vermicular. Protocolo Fênix. Nossa, o Shur tá bonzinho hoje demais. Saco do Enigma. Não usa essa pistola. S1, 2, o Sétimo Seraphim. Todas as pistolas do jogo são boas, tá? Não tem uma que fala assim, nossa, é impossível de jogar. A grande maioria delas são boas. Patrônia Noturna. Uma das melhores armas dentro do jogo. Rá-Tim-Bum. Problema e confusão. Interferência 5, 6 ali no caso, desculpa. Estrela das Sombras. Fuzil de Pulso aqui. Interessante aqui. As armaduras do nosso Arcano. Nossa. Deixa eu falar que esse set inteiro tá muito bom, mano. Xenologia. Pessoal que já é mais veterano, já viu todos os itens aí que o Shur trouxe. Escolam aí o que vocês mais preferem. Voltando aqui pro Nova Luz. Ou pra jogadores mais recentes aí, né? Nova Luz é até estranho falar, né? Sei lá. Temos aqui a Telesto. Essa arma deu muita dor de cabeça pra Band durante um bom tempo. E hoje vai continuar dando. Muito trabalho pra Band acabar corrigindo seus bugs, glitz e tudo mais. Dá pra fazer com essa arma. Então a Band sempre vai consertando. Mas ela, tirando essa parte que ela é problemática com questão de bugs e glitz, ela é muito boa. Essa arma aqui é excelente pra vocês jogarem atividade de PvE. E PvP também. Então, podem pegar ela sem sombra de dúvida. Muito boa pra vocês utilizarem. O perk principal dela, adiamento não planejado, os projetos de fusão aderem e detonam com uma explosão de vácuo atrasada. Então é um fuzil de fusão. Você vê que já é meta fuzil de fusão essa temporada. Esse pá até joga com ela na live de hoje. Mais tarde vai ter live aí pra vocês. Acompanha a live. Vou jogar com ela aí pra vocês dar uma olhadinha. Então vocês vão conseguir ali jogar o tiro de fusão e ir no chão ali ou nas paredes. Vai grudar ali fagulhas, uns projéteis vão aderir. E nela vai explodir depois. Grudar isso nos oponentes de PvP. Vocês conseguem fazer multi-kill com essa arma no PvP. Dá uma noção de quão forte ela é. Muito excelente pra todas as atividades. Temos aqui ornamentos. Três ornamentos. Eu tenho dois dos três. Temos aqui esse outro. Esse aqui que eu não peguei. Mas é bem bonito também. Bem interessante. Bem bonitão. Próximo item aqui é pisante. Não tem nem o que falar. Pra PvP é muito boa. Vocês já conseguem se ali... A mobilidade do seu caçador fica muito melhor. Você consegue pular mais alto. Se movimentar melhor. Então vai fazer com que você ali no PvP, aproveitando todas as skills do caçador, se movimente muito melhor do que o normal. Para PvE, pra alcançar lugares mais difíceis, pra fazer algum tipo de parkour ou até glitch dentro do jogo, vocês vão precisar da pisantes aí pra acabar utilizando. Várias vezes você fica preso em algum lugar. A masmorra que a gente fez na live de ontem, teve uma hora que eu fiquei preso num local, troquei pra pisantes, consegui voltar sem que meu personagem morresse. Então isso facilita bastante e vai te ajudar bastante aí a pisantes nessas ocasiões. A metodicidade de corrida, o PvP é excelente. A distância de deslizamento, pra PvP quem joga de shotgun ou avançando de submetralhador é excelente. Melhor assalto elevado, assalto lateral e assalto triplo, você vai pular mais alto. Imagina se você colocar a mobilidade no senso, o personagem vai pular muito, muito, muito mais alto aí nas atividades. Próximo item aqui, Carícia do Deus Vermicular. Dá pra você fazer builds excelente, justamente com as Intóspes aqui, também o foco é aumentar o dano corpo a corpo. A Carícia do Deus Vermicular deu problemas pra Band de um tempo atrás, até de excluir o item ali, ou bloquear o item na realidade, para que o pessoal não utilizasse ele de tão apelão que ele estava. Então, baixas corpo a corpo, aumenta o dano corpo a corpo por um breve período de tempo. Baixas adicionais, prolonga a duração e aumento dos efeitos. Então, tipo assim, você vai ficar com o buff ali, toda vez se restaurando. Imagina você colocar essa manopla, juntamente com a subclasse solar, por exemplo, e aumentar as chamas wehunts ali pro nível máximo. Então, você vai dar um dano de corpo a corpo absurdo dentro do jogo com esse item aqui. Não tem a Sintóspes? Usa ele. Esse aqui é muito mais focado no PvE. Para PvP, a Sintóspes ainda é melhor que ele. Vamos ver aqui se tem algum tipo de ornamento. Ela não possui nenhum tipo de ornamento. O item é muito bom. Voltando aqui pra pisantes, eu não mostrei os seus ornamentos, né? Mas tem também aqui um ornamento. Se o ornamento fica assim, o ornamento fica assim. Bem bonitão aí também, como vocês estão vendo. Próximo item aqui, Protocolo Fênix. E indispensável pro seu arcano, você precisa ter esse item na coleção de vocês se vocês jogam o PvE do jogo. Seu porc principal, lareira de batalha, baixas assistências executadas no Poço do Resplendor, devolve energia de super. Então vocês vão ficar com o super de vocês ali retornando toda vez. Lembrando que vocês conseguem retornar o super apenas 50%, fora as baixas que vocês estão fazendo. Então vai retornar já uma quantidade maior. Se fazer builds aí que tem dentro do canal, sempre no final do vídeo, eu deixo ali uma playlist pra vocês de builds. Entra nessa playlist, assiste todas as builds que tem aqui no canal. Todas elas são funcionais até hoje. Então vocês vão fazer ali com que vocês voltem até 90% do seu super. 95% dependendo de qual super você acabar utilizando. Até no protocolo Fênix, você sendo rápido, você vai conseguir fazer com carga de luz voltar uma quantidade de super exorbitante do jogo. Só que como você tá dentro do Poço e continua matando os inimigos, dificilmente você não vai ter super novamente. Ainda mais se você combar ali com outro arcano ou com outro titã com bolha, por exemplo. Se você comba ali com um amigo seu jogando ou na atividade que você tá fazendo, que tem ali um matchmaking, né? Vai ter uma quantidade absurda de orb pra você pegar e vocês vão conseguir ali ter super toda hora dentro do jogo. Bom, sobre as pistolas, igual eu falei, são todas boas. As do Sétimo Seraphim, devido aos mods da Célula da Mente Bélica, são melhores, porque você consegue fazer com que gere Célula da Mente Bélica e builds com a Célula da Mente Bélica ainda são muito boas, mesmo depois do nerf. Patrulha Noturna. Durante a sua gameplay, vocês vão conseguir um batedor desse daqui naturalmente, mas esse daqui também veio muito bom, tá? Dectador de ameaças e carga explosiva. Ele vira com carga explosiva, é muito bom. Caso você esquecer, eu vou excluindo o seu durante a sua jornada de nova luz, de inicial no jogo ali ou não guardou nenhuma, esse daqui tá muito bom ali pra vocês pegarem também. Guardem um desse daqui. Escopeta, Hachimum e Problema de Confusão não são metas dentro do jogo, nem pro Crisol e nem ali para o PvE, então descarta. Interferência 6, tem Lança Granada melhores, tem algum combo ali que você consegue pegar com o perk que veio há algum tempo atrás, que ela seria a God Roll dessa arma, mas essa arma em si ela não é tão boa, então por isso que eu acabei citando no vídeo que não veio tão boa assim. Não é que a arma não veio boa, e sim que os perks e ali a arma que veio no Shure, mas sim que essa arma ela não é meta, então não seria tão interessante que você acabasse pegando ela. Beleza? Pra gastar fragmentos lendários com os outros itens lendários são melhores. É por exemplo esse daqui, esse fuzil de pulso ele não é tão interessante assim pra você acabar utilizando as estrelas nas sombras. Dá pra utilizar no PVP? Dá pra PV, fuzil de pulso não é bom ainda, não tem nenhuma meta pra ser bom. Mas você consegue jogar com ele no PVP? Consegue. Tem armas melhores? Tem. Só que esses perks vêm muito bom, caça-cabeças e fora da lei. Vem aqui com alcance também, ela veio muito boa pra vocês utilizarem no PVP, mas a arma é boa? Não é meta. Então, dá pra brincar? Dá. Não depende muito de vocês. Esse set aqui é um set especial que veio aqui, via no cativeiro, tá bom? Então é um set que a atividade não tá mais disponível, então compre esse set aqui com o personagem de vocês que é um set bem interessante. Como é o último item, vamos aqui, olha, minhas coleções, armaduras, agora eu não sei se tá no mundo aqui, onde vai estar esse set de armadura? Vê se eu consigo visualizar ele aqui pra mostrar pra vocês. Ó, eu tenho ele inteiro aqui, não precisa nem comprar pra falar a verdade, mas é um set bem bonito. Tira no capacete, pra falar a verdade, mas é um set, ó, muito bonito, é um set que veio lá do Destiny 1, o personagem de vocês. Então caso vocês não pegaram na época do cativeiro, peguem, é muito bom. E, além do mais, vamos ver se eu tenho aqui nos meus outros personagens. Se eu não tiver com a unja, vem aqui, ó, cativeiro aqui tem com o caçador, um aqui com o meu titã, mundo. Se eu não tiver, já vou pegar, porque, ó, não tenho nenhuma peça de cativeiro com o titã. Vou trocar com o meu titã, vou pegar ele aqui, um set bem legal aqui pra vocês pegarem. Ó, for modificar aqui pra colocar, colocar ali, colocar ali, na, na, como ornamento pra vocês, eu não entendi porque o do titã não tinha, não é não tão bonito do titã assim, os outros personagens são mais bonitos aqui, ó. Esse set, se eu não me engano, me corri se eu estiver errado nos comentários aí, se eu não me engano, era da bandeira de ferro do, do Destiny 1. É um set bem bonito, pelo menos pra arcano. E é gosto também, né, não tem jeito. É bem bonitão, eu gosto desse set, acho ele bem legal. Tem uns lobos aqui, ó, tá vendo? Eu acho ele bem bonito. Era da bandeira de ferro, sim, quase confirmando. E além disso, é esse set de armadura que veio aqui, ele tá muito bom, a distribuição ali, 60, não tá ali com o total bem elevado, mas tá com a resiliência aumentada, força, intelecto aqui, ó, 62, disciplina e imobilidade. Tá bem interessante aqui a distribuição pra você colocar ali três atributos do seu personagem em 100, facilmente ali com esse set, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de avaliar o vídeo com o seu like, favorito se possível, se inscreva no canal, vou ficando por aqui, valeu, falows, e fui! Icewolf, a comunidade também lhe agradece.